A Aracruz comemora 40 anos, resgatando a história do nosso estado. A cidade de Santa Tereza originou-se em 1875, com imigrantes trazidos do norte da Itália para trabalhar como colonos no Espírito Santo. Agricultores em sua maioria, a eles o governo destinou terras numa região isolada e montanhosa, além de coberta de matas. Com muita determinação e trabalho, os colonos construíram suas casas e dedicaram-se ao cultivo das lavouras, principalmente do café. A casa da família Lambert, em Santa Tereza, é um modelo de moradia transposto da região de origem dos imigrantes para as montanhas do Espírito Santo no século XIX. Só faz um bonito papel no mundo inteiro quem sabe dar valor às suas raízes. Aracruz Celulose, 40 anos.